Olá galera, tudo bem? Sejam bem-vindos, sou o André da equipe Space Arts e estou aqui hoje para mostrar um pouco da técnica conhecida como Water Transfer Print ou pintura hidrográfica. É uma técnica onde uma película colocada sobre a superfície da água e um objeto estando preparado, esse objeto ao contato com essa película sobre a água, transfere a imagem. Ou seja, um método novo de personalização rápido, muito bonito e que está crescendo a cada dia a mais no Brasil. Como vocês podem ver por exemplo, capacete personalizado, uma estampa, filtros de ar esportivos, o ramo automotivo, é um ramo que tem muita procura na técnica da pintura, como painéis em madeira, enfim, outros produtos como rodas, narguilhas, muitos objetos que esses preparados em contato com essa película sobre a água, num preparo especial, você obtém a imagem, a transferência desse desenho da película na peça sem mergulhar. Essa técnica, como conhecida, e já por causa dita, você precisa de alguns acessórios. O que seria esse? Um tanque. O tanque, hoje em dia, é a maior preocupação de quem está querendo ingressar nessa área da pintura hidrográfica. Esse nós ensinamos a fazer. Então, através de pesquisas, testes, chegamos a um ponto que não é necessariamente o uso de tanques com muito valor de investimento. Este você pode ser feito de uma forma simples, rápida, fácil, ou até mesmo ter disponível sua própria casa. Então, explicamos isso através de grupos. Hoje, nós somos uma das maiores comunidades, talvez no Brasil, em relação a pinturas, em termos de pinturas, já conhecido. Então, isso é muito fácil de ser feito. Vocês vão construir seu próprio tanque. Isso é garantia no próprio aprendizado e através de grupos, como muitos alunos nossos já têm esse próprio tanque. E lembrando que, ao fazer o curso, vocês vão ter todo o suporte da equipe Space Arts, de outros alunos veteranos, que vão estar orientando passo a passo, caso vocês venham ter dúvidas. Por exemplo, um ângulo do mergulho, ou que peça colocar no tanque para fazer o aquecimento dessa água. Meu tanque pode ser de avenaria, meu tanque pode ser de noques. Então, enfim, esse grupo é muito legal para vocês tirarem todas essas dúvidas no recorrer do seu aprendizado, até se tornar um profissional. Como fazer esse curso? Vai ter um link, depois vocês estão vendo, de como adquirir o curso. Eu, particularmente, perdi muito material até chegar nesse ponto, entre erros, acertos. No início, como nós trouxemos isso, não tinha muitas informações. Então, através de pesquisas, muitos erros, materiais perdidos, conseguimos chegar a um ponto onde o aluno não vai ter essa perca. Então, isso já aconteceu comigo. Vocês não precisam estar perdendo material o tempo, sentando a cabeça, ou achar que aquilo é algo em vão, que não dá certo, que vocês só veem no YouTube, ou os gringos fazendo, enfim. Pode ser feito sim. Temos ótimos funcionários do Brasil já fazendo. Então, como funciona? Esse curso vai te levar a todo o aprendizado, o preparo do tanque, temos os materiais que vocês vão precisar. Não precisa se preocupar quanto a isso. Será tudo bem, muito informado. Enfim, é uma área que pode abrangir a área automotiva, que é o nosso caso. A arquitetura está crescendo muito. Então, um arquiteto tem uma peça lá, desenvolvido, uma peça projetada, ele quer fazer a impressão, a imersão, ele consegue. Então, é muitos ramos que pode ser focado a pintura sobre a peça. É um processo bem legal, que nós batemos muito até chegar nesse ponto, até chegar onde estamos hoje e podendo transmitir para vocês. Toda técnica, sem erros, lógico, uma coisa ou outra tem que ser ajustada. Então, tenha um curso, onde vocês não vão ficar precisando bater cabeça, ou pesquisando. Isso tudo nós já deixamos mastigado para vocês aí aprenderem a técnica. O que eu posso garantir é que além de um curso online, vocês vão estar ganhando, entre aspas, um segundo curso, que esse é o via WhatsApp, que é todo o processo que vocês têm no curso online. E se caso esquecer alguma parte, vocês podem recorrer ali ao grupo WhatsApp e tirar as dúvidas. Ou seja, temos mais de 2 mil alunos, todos esses, divididos em grupos de WhatsApp, no qual nós vamos adicionando um nível que o aluno vai mantendo uma performance. Ou seja, não deixe de ter um suporte. Esses grupos praticamente são 24 horas. É bem bacana, vale a pena conferir e fazer parte dessa equipe que só vem a crescer. Ah, André, será que eu consigo fazer sozinho? E tem pessoas, sim, que conseguiram fazer sozinhas. Mas sei também de muitas pessoas que perderam 3, 4 vezes a mais para o valor do curso. Ou tiveram que pesquisar muito, estragar material, pedir ajuda para certos profissionais na técnica da pintura. Então o que eu posso garantir é que com esse curso vocês não vão perder valores e esse tempo. Isso com certeza. Vocês vão ter todo o ensinamento, quais materiais usar, materiais específicos para cada tipo de peças. Por exemplo, alumínio, os metais, enfim, vidro, madeira, plástico, calçados. Então para cada material desse, um preparo. Não é o mesmo. Enfim, a pessoa pode se aventurar, pode conseguir, não vou negar, como pode errar e errar muito. E acabar desanimando, como falei. Desanima achando que aquilo é em vão. E não é assim. Então, obedecendo a técnica passo a passo desse curso, você vai se tornar um profissional. Bom, vamos falar um pouco do espaço, a estrutura para você poder confeccionar, fazer a técnica do WTP. Muita gente me questiona. André, eu moro em apartamento. É possível fazer? Sim, é possível fazer. Mas André, o barulho do compressor não vai prejudicar meus vizinhos? Não vou ter reclamação? Sim. Lógico que um compressor dentro de um prédio, você vai ter uma complicação. Então, hoje nós temos a linha em spray, esse não faz barulho. E lógico que no apartamento, pelo menos um espaço reservado, longe de animais, de crianças, por causa dos produtos químicos. Mas pode ser feito sim em apartamento. Muitos vídeos na internet, vocês vão ver alunos, pessoas fazendo no próprio apartamento. Então, um espaço ideal, com 3, 4 metros quadrados, você faz o WTP. Lembrando que seu tanque, que nós ensinamos também a construção desse, vai ser de acordo com as peças que você vem a fazer. Para uma produção de um único capacete, eu não preciso de um tanque grande. Agora, já na produção desse mesmo capacete, em série, 10, 15 capacetes, sim, com um tanque maior. Então, temos que se habituar com o espaço que nós temos. Então, é possível sim fazer num ambiente pequeno este. Não tão grande, como visto por aí, às vezes, em empresas grandes, isso aí não é necessidade. Pode ser feito em espaço pequeno. Com pouco investimento, um espaço de acordo com o WTP, vocês vão ter uma ótima lucratividade. Esse curso também, com certificado, conclusão do curso. Como já falamos, então, curso completo, onde você vai ter todo o suporte, todo o preparo das peças, o manuseio das películas, vai ter o certificado, ensinamos a fazer o tanque, vamos falar do espaço, que por mais reduzido esse, vocês vão ser capazes, sim, de fazer a técnica da pintura hidrográfica. Eu separei alguns tópicos aqui, que fazem parte do conteúdo deste curso, onde vai ser comentado sobre a história do WTP no Brasil. Vamos contar um pouco de como surgiu, qual era a finalidade da pintura hidrográfica, isso há muitos anos atrás, que é o crescimento dele, como vem aparecer a técnica do WTP no Brasil, até chegar nas personalizações de peças, automotivas, arquitetura, como eu já falei. Então, nós vamos falar sobre isso, o surgimento da pintura hidrográfica. Temos aqui também os materiais que nós vamos dizer que podem ser feitos, lembrando que esses materiais todos que possam ter contato com a água, um controle de videogame, pode, como temos um aqui, pode, desde que esse seja desmontado, não possam mergulhar ele com o mecanismo interno dele, então ele desmontado, pode sim ser preparado. Então, vamos dizer, a preparação de todos os objetos, como vidro, madeira, porcelana, azulejos, enfim, infinidades de objetos que, com todo o preparo, vocês terão resultado, terão a impressão gráfica, a impressão sobre a hidrografia. E os conceitos de pintura automotiva. A procura é grande, a procura é grande, cada dia crescendo mais com as divulgações. Enfim, vamos dizer que esses conceitos seriam uma novidade, que vem crescendo, o pessoal pegando gosto pela técnica, tendo um diferencial, uma roda personalizada no carro, um retrovisor, ou até mesmo o seu próprio console, o game, enfim, mostrar que abrange muito, muitos segmentos, o leque é muito grande. E como realizar pintura em peças metálicas e plásticas de forma correta? Sabemos que um material é um preparo diferente do outro. O mesmo preparo para um plástico não é o mesmo para um metal, este mesmo não é igual para um vidro e assim por diante. Então, nada vai ficar sem dizer nesse curso. Falamos também dos materiais, como adquirir esses materiais, que são os preparos antes da pintura hidrográfica, as peças têm que ser preparadas. Elas passam por um processo de limpeza, de lixamento, pintura, todo o processo será passado nesse curso, será passado no grupo, para vocês chegarem a uma perfeição. E umas dicas que nós damos, e eu vejo muito erros por aí, pessoas que se aventuram sem o curso, é o erro no ativador. O ativador é o produto passado sobre a película, faz com que ela fique em estado líquido, deixando aquela estampa, aquele desenho sobre a água, e o objeto terá a impressão. Então, nós temos umas dicas muito importantes de como achar esse ponto do ativador, onde você não vai errar. E errando, vocês perdem material, perdem valores. Então, no caso, dificilmente, através desse curso, vocês vão errar o ponto do ativador. Como, por exemplo, muitas pessoas erram também o lado da película que vai para a água. É muito simples identificar isso. Tem um jeitinho certo ali, muito fácil. Então, com tudo esse preparado que nós fizemos, vocês vão tirar todas as suas dúvidas e vão fazer um ótimo trabalho. Bom, quando a gente pergunta sobre a durabilidade, a resistência da aplicação do WTP, posso garantir que isso é considerado uma pintura automotiva, porque todo o processo que uma preparação de pintura automotiva tem, o WTP também terá. Então, este bem feito, os materiais corretos, o preparo correto das peças, a proteção depois do mergulho, que não finaliza só no mergulho, tem uma outra proteção que é aplicada. Então, você vai ter uma peça aí pintada por um bom tempo, sem problema algum. Lembrando que sim, ela pode ser ralada, como qualquer outra peça normal pintada. Ou seja, é considerada uma pintura automotiva e de grande durabilidade. Quanto ao valor do curso, isso quando lançamos esse curso há dois anos atrás, nós tínhamos o valor de R$597. E então, com uma brincadeira no Black Friday, nós reduzimos pela metade. Então, foi para R$297. E daí, então, muitas procuras do curso e conseguimos manter esse padrão, esse valor de R$297 e com maiores números de vagas. Então, aproveite. R$297, vocês vão ter o curso completo, com toda essa ajuda, suporte do grupo WhatsApp, ensinamos a fazer o tanque. Só isso e até economizando muito. E tudo isso por valor de R$297. Confira no site esse link, vocês vão ter acesso aos videoaulas, vão ter o suporte do grupo Viu WhatsApp, estarem conversando diretamente comigo e com a equipe que está atrás desse grupo, orientando vocês.